Nesse próximo domingo, dia 21, no campo do San Jose, aqui em Serquilho, teremos a primeira rodada das quartas de final da 5ª Copa Emilio Prime. Então, a 5ª Copa Emilio Prime aí chegando na fase quartas de final. Vamos trazer essa primeira rodada, às 8h45 da manhã, a atual campeã, Juventude de Laranjal Paulista, enfrenta a equipe do Botafogo da Colina, aqui de Serquilho. Então, quem vencer já garante uma vaga na semifinal e a outra equipe dá adeus, a competição fica pelo caminho. Agora, no segundo jogo, às 10h45, tem Inocope Raiz, lá de Tatuí, enfrentando a equipe do Colômbia, de Tietê. Então, Inocope Raiz, Tatuí e Colômbia, de Tietê. E na semana que vem, teremos a segunda rodada para definir aí os quatro semifinalistas. E aí Tchau.